NITSU BUKAI Nós temos que impedir o casamento da senhorita Nami E eu jornando com você então Pode deixar comigo Tô nem aí se é um homem visível ou um ator famoso de queima de categoria Eu vou meter a picuda nele Eu vou acabar com esse casamento Ah, mas o Sandi, eu esqueci de avisar uma coisinha O cara invisível ficou vendo a Nami no banho Como é que é? Oh, miserável Meu otário, tá queimando de frustração Faz sabor que vai querer queimar depois Tarado invisível Fide queira Eu não vou te perdoar O eu sou o Goku Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z O que será? O Goku, o Sandi e o Atlixi Juntos! Valeu, galera!